Está estudando para o concurso da PM São Paulo e está desesperado com a matemática por conta da última prova? Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para a prova da PM São Paulo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações e o sininho, que todo dia tem vídeo novo no canal. E também baixe o material da aula aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, simbora lá começar. Aprenda a matemática para a prova da PM São Paulo. Esse é o nosso aulão de hoje da PM São Paulo. Mas Renato, eu não sou capaz de aprender. Isso não funciona para mim, cara. Você está de brincadeira, gente. Funciona. Olha o caso do Leonardo aqui comigo. Gostaria de agradecer os professores Marcão e Renato. O método MPP funciona 100%. E com a ajuda de vocês, acertei 14 das 20 questões da Vunesp. Sem palavras para elogiar vocês. São demais. Sensacional, Leonardo. Muito obrigado. Está aí. De 14, ele acertou 20. E será que antes do método isso aconteceria? Não sei. Mas eu estou muito feliz que após o método isso aconteceu. É isso que eu busco. A transformação na vida de vocês. Aqui está meu Instagram, meu Facebook. Segue lá, troca o like, sigo de volta. O do Marcão, Instagram, Facebook. E se embora fazer a primeira questão, né? Baixa o material, como eu falei lá no início. Se embora lá, fazer a primeira questão. Então vamos lá. Todos os alunos do ensino médio de uma escola praticam esporte. Cada aluno pratica ou futebol ou vôlei. A razão, ó, falou a razão. Então, entre o número dos que praticam futebol e os que praticam vôlei, é 3 sétimos. Opa, problema de razão, né? Por quê? No método MPP, a primeira coisa que nós ensinamos é o que nós chamamos de método 2,50. Tá? Método 2,50. O que é o método 2,50? Só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Porque 50% da questão é você identificar o que o problema quer. Então, vamos lá. Após as férias de julho, 17 alunos que praticavam vôlei passaram a praticar futebol. Então, saíram 17 do vôlei e chegaram 17 no futebol. E a nova razão entre os números dos que praticavam futebol e os que praticavam vôlei passou a ser dois terços. O número de alunos que, após as férias, praticam futebol, ó, após as férias, praticam futebol. E você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Devagar. São duas razões. Todo mundo se enrola e a VUNESP adora isso. Vamos lá. A razão de quem pratica futebol, para quem pratica vôlei, é 3 sétimos. Então, eu vou deixar futebol e vôlei 3 sétimos. Tudo bem? Aí, ele fala que após as férias de julho, 17 alunos que praticavam vôlei e boli passaram a praticar futebol. E a nova razão entre os futebol e vôlei, ou seja, futebol ganhou 17, sobre o vôlei que perdeu 17. Essa razão passou a ser dois terços, né? Por quê? 17 alunos, né, após as férias, 17 que praticavam vôlei, ou seja, o número de vôlei diminuiu 17. Só que o número de futebol aumentou 17. Por quê? 17 passaram a praticá-lo, né? Então, era o que era antes, mais 17. Aí, ele pede o número de alunos após as férias que praticam futebol, ou seja, ele quer o f mais 17. Show de bola? Aí, você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, simbora, vem o k, que é método MPP na V, irmão. Questão que te dá razão, coloca o k, que vem a solução. Irmão, coloca o k. Toda questão que te dá razão, coloca o k. Mas, Renato, aí tem duas razões. Você sempre coloca onde só tem a letrinha. Daí, galera, a partir de agora, futebol passa a ser 3k e vôleibol passa a ser 7k. E agora, eu vou pegar e vou substituir aqui, vou substituir aqui, nessa daqui, vamos lá. Futebol é 3k, vai ficar 3k mais 17. Vôleibol é 7k, vai ficar 7k menos 17. Isso tudo igual a 2 terços. Tudo bem? Fazer minha divisória. Show? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar cruzado, isso mesmo. Aí, vai ficar como brincadeira. Vou fazer aqui devagar. 2 vezes 7k menos 17 é igual a 3 vezes 3k mais 17. Coisa linda. Ó. Como diz o Marcão, tudo lindo, né? Aí, agora, distributiva neles, 2 vezes 7, 14. Então, vai ficar 14k. Deixa eu apagar aqui, ficou legal. Instalar os dedos. Então, vamos lá. Vai ficar 14k menos 34 igual. Distribuiu. 3 vezes 3, 9k mais 3 vezes 17, 51. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, 51. Aí, vem para cá o k, né? Fica 14k menos 9k igual a 51 mais 34. Tudo bem? Show de bola? É 14 menos 9 dá 5. 5k, correto? 14 menos 9 dá 5, ó. 9 dá 5. 51 mais 34, cara, para não errar, faz a conta, ó. Aqui vai dar 5, 85. Então, fica 5k igual a 85. Show de bola? Deixa eu apagar. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 85 divididos por 5, que dá 17. Tudo bem? Isso daí dá 17. Maravilha, né? 17 é a minha resposta. Simbora lá, ó. Vamos lá. Agora, eu tenho que focar no... Qual é a minha resposta? A resposta é F mais 17. F é 3k. Então, vai ficar 3k mais 17. Devagarzinho para você entender. 3 vezes o k, que é 17, mais 17. 3 vezes 17 é 51, correto? Então, vai ficar 3 vezes 17, que é 51, mais 17, né? Então, isso daí dá quanto? 60 e 8. Então, quanto foi aí, galera? Foi 68, gabarito, letra C. Questão bem legal de razão e proporção para você não errar. Show? Não erra mais, hein? Método 2,50. Matei, joguei o caio e fui feliz. Maravilha? Começamos aí com o pé direito, questão legal. Simbora, fazer a próxima. Vamos lá? Ih, essa daqui é legal, hein? Simbora, fazer a próxima. Olha, o terreno tem formato retangular e a medida da sua lateral é 20% maior que a medida da sua frente. Então, a lateral tem 20% a mais que a frente. Tudo bem? Sabendo-se que o perímetro, olha, ele falou o perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados é 110 metros, que ele foi vendido pelo valor de 900 reais. Foi vendido por 900 reais o metro quadrado. Pode-se afirmar corretamente que o valor total de venda desse terreno foi... Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que achar o lado para depois calcular a área, porque o metro quadrado... A hora que eu calcular a área, ela vai estar em metro quadrado. Aí é só eu multiplicar por 900, tá bom? Então, simbora lá. Vem cá. Ó, aqui está o retângulo. Tá? Aqui a largura, né? Eu vou botar que aqui é o valor X. Aqui é 20% maior. Então, aqui é 100% mais 20%, né? Olha que lindo, ó. Aqui é 120% de X. Então, peça comigo. Vamos fazer por porcentagem essa questão para não ficar... Se aqui é 100%, né? X aqui é 100%, eu vou fazer assim, ó. Montar esse esqueminha para tu entender. A gente sai por porcentagem sem botar o decimal. X, aqui eu vou botar que é 100%. Tá? Porque tudo que eu for calcular vai ser do X aqui, tá? E aqui é 20% maior. Ó, então aqui vai ser 100% mais 20% de X, né? Isso daqui é 120% do X, tá? Do X. Fiu de bola? Beleza. Agora, o que a questão fala para a gente? A questão fala que o perímetro é 110. Cara, vai na mente, perímetro, pessoal, no retângulo, ainda mais na VUNESP, é duas vezes a soma das dimensões. Então, quando você fizer... Eu vou botar aqui, só para exemplificar, aqui é A, aqui é B, tá? Quando você fizer duas vezes A mais B, isso daí vai ter que dar 110. Então, o que eu vou fazer? 110 por 2, ou seja, eu tenho que A mais B é 55. Só que o A é 120% de X, ó. Então, eu vou substituir 120% de X mais o próprio X, né? Que é 100% de X. Isso daí vai dar 55. Fiu de bola? Isso daí vai me dar 55. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ué, 120 mais 100 é 220. Deixa eu apagar aqui. 120 mais 100 é o quê, galera? 220% de X é igual a 55, né? Ou seja, vou armar a regna de 3. 55 é 220% e o X é 100%. Morreu. Olha que coisa linda. Ué, por quê? Porque 220% de X é 55. Então, 55 é 220% e X é 100. E aí eu mato a questão, ó. Multiplico cruzado, corto um zero. Vai ficar como brincadeira? 22X igual a 550, vai dar a resposta, tá? Vamos fazer 550 dividido por 22. Essa conta dá 25. Show de bola. Então, o X vale 25. Show de bola. Aí aqui, o que é que eu vou fazer malandramente? Vou botar aqui o terreno de novo. É retângulo. Aqui vale 25. E aqui vale os 25 mais 20% de 25, né? 20% de 25 é 2,5 vezes 2, 5. Então, isso daqui dá 30, né? Mais 20%. Por quê? Para achar 10%, galera. Achar 10% de 25, você volta uma casa. Dá 2,5. Vezes 2, isso dá 5, né? Então, 25 mais 5, 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área, que é 30 vezes 25. Essa área vai estar em metro quadrado. Não acabou, não. Calma, gole o choro. 30 vezes 25, que dá 750 metros quadrados. E agora eu vou pegar 750 e vou multiplicar por 900. Ué, Renato, por que tu vai multiplicar por 900? Porque ele falou aqui, ó, que o 900 reais, o metro quadrado, 750 vezes 900, dá 675 mil. Essa é a minha resposta. 675 mil, gabarito, letra B de bola. Tá aí. Show de bola, né? Bem legal essa. Essa é bem legal. Muito bom. Deu trabalho. Você poderia ter jogado ali decimal, somado, ia dar também. Eu quis fazer na regra de 3. Show. Simbora, então? Simbora, simbora? Maravilha, então. Coisa linda. Vambora, gole o choro e vambora. Ó, questãozinha de fração sensacional também. Vem comigo. Suzana retirou 2 quintos do dinheiro que guardava em seu cofrinho. No mês seguinte, Suzana acrescentou no cofrinho 1 terço do valor que havia ficado nele após a retirada. Então, ele pegou o valor que tinha, então ele ficou com o valor que tinha, mais um terço dele, tá? Deixando o cofrinho com um total de 84 reais. Sendo essas as únicas movimentações de dinheiro que Suzana fez no cofrinho, o valor que havia antes da retirada é você. Meu Deus. Vamos lá. Primeiro. Primeiro. Ele quer o valor antes das retiradas. Ó. O total. Ele quer o total. Primeiro. Ela retirou... Dois quintos. Tudo bem? Logo... Sobrou... Deixa eu botar aqui que sobrou. Logo... Sobrou... O que, galera? Três quintos. Se ela retirou dois quintos, sobrou... Três quintos, né? Retirou dois quintos, sobrou três quintos. Tudo bem? Retirou dois quintos, sobrou três quintos. Maravilha? Agora, pessoal. O que que ela fez? O que que ela fez depois? Ela acrescentou um terço do valor que tinha sobrado. Então, qual o valor que ela ficou, galera? Vou até melhorar. Ela acrescentou um terço do que tinha ficado. Então, quanto ficou? Vamos lá? Ficou os três quintos que tinham sobrado, mais um terço de três quintos. Correto ou não? Por quê? Ela tinha ficado três quintos, ela foi e acrescentou um terço do que tinha ficado. Ou seja, um terço de três quintos. Galera, anota isso aí. Dada é a doa, multiplicou. Então, aqui é três quintos, mais um terço, vezes três quintos. Olha que legal. Três em cima, três embaixo, vai embora. Então, fica três quintos, mais um quinto. Olha que lindo. Que dá quatro quintos. Tudo bem? Então, o que ficou foi quatro quintos. Isso corresponde a quanto? Oitenta e quatro reais. Ou seja, quatro quintos. Deixa eu até botar ali em cima, para ficar melhor para você, tá? Ou seja, quatro quintos é igual a oitenta e quatro. Quatro quintos é igual a oitenta e quatro. Agora, o que a gente vai fazer, galera, para achar o total? Para achar o total, o que a gente faz? Sempre. Se liga no que eu vou falar. Sempre que você tiver o igual, para achar o total, o que tu faz? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Sempre. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, oitenta e quatro dividido por quatro dá vinte e um. Vezes cinco. Quanto dá vinte e um vezes cinco, povo lindo? Dá cento e cinco. Tá aí. Então, quanto ficou para ela? Ficou cento e cinco reais, gabarito letra R. Legal, né? Questãozinha de fração trabalhosa. Engole o choro e se embora, meu irmão. Então, divide pelo de cima. Sempre que apareceu igual, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Dá o teu print aí e se embora, né? Vamos lá. O que diz essa daqui? Apagar. Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seus clientes. A cada quatro dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa. A cada três dias, na compra de duas pizzas, ganha uma mini pizza doce. E uma vez por semana. É aqui que mora o perigo, ó. Uma vez por semana tem a promoção de refrigerantes. Se hoje estão as três promoções vigentes, hoje as três vigentes. Esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Essa questão é muito maldosa, não é pouco não, tá? Mas se liga, método MPP para você. Toda questão que te passar essas três ideias vai ser de MMC. Se liga para você narrar. Primeira ideia. Tanto em... Tanto tempo. Primeira ideia. Segunda ideia. Num instante. Juntos. Terceira e última ideia. Uma pergunta. A próxima vez que vai acontecer. Toda questão que te passar essas três ideias, meu povo lindo. A questão é de MMC. Toda questão que te passar essas três ideias, ela é de MMC. Então é só você calcular o MMC desses caras. Tudo bem? Só que porque eu falei que essa questão é maldosa. Ele tem a cada quatro dias, a cada três e uma vez por semana. Se é uma vez por semana, é a cada sete dias. Aí é que tá, ó. Uma vez por semana é a mesma coisa dele falar a cada sete dias. Tá? Por que a cada sete dias, Renato? Porque a semana tem sete dias. Ou seja, a cada sete dias isso vai acontecer. Tudo bem? Aí vamos lá. Por dois. Aqui vai dar dois. Vai calcular o MMC. Três e sete. Tudo bem? Por dois. Um. Três e sete. Por três. Um. Um. E sete. E por sete. Um. Um. E um. Show de bola? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. Sete vezes três. Vinte e um. Quarenta e dois. Oitenta e quatro. Ou seja, isso acontece a cada oitenta e quatro dias. Aí, o aluninho taradinho marca. Ai, meu Deus. Tô emocionado. Letra C. Calma aí. Olha a pergunta do inimigo. Olha o inimigo querendo agir na tua prova. O inimigo é o cara da banca. É guerra. Vai você ou vai ele primeiro? Vai ele. Ele pediu há quantas semanas. Então a resposta não é oitenta e quatro. A resposta, você vai ter que pegar o oitenta e quatro. E dividir por sete. Tá? A resposta, você tem que pegar o oitenta e quatro. E dividir por sete. Que aí vão dar doze semanas. Agora sim. Qual é o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. Gabarito letra B, que é a cada doze semanas. É isso. Não dá mole. Tá legal? Não dá mole mesmo. Porque eles vão querer aí. Tá legal? Sim, bora lá. Pra próxima. Bora. Próxima questão. O que que diz pra gente? O que que essa questão diz pra nós? Deixa eu apagar aqui, deixa eu mudar. A média aritmética. Opa, a questão de média. Das idades em anos de uma equipe de trinta recenseadores é vinte e um. Se incluirmos dois supervisores dentro dessa equipe que tem idades iguais, ó, os dois tem idades iguais, né? Essa média é aumentada em meio ano, ou seja, passa a ser vinte e um vírgula cinco. Nessas condições é correto afirmar que a idade em anos de cada supervisor... Ai meu Deus. Vamos lá. Quando entram dois supervisores, eu não tenho só trinta, eu passo a ter trinta e dois. Então primeiro eu vou fazer aqui a equipe com trinta, tá? Média dos trinta, né? Vou achar primeiro a média dos trinta. Como? Olha pra cá. Como é que você faz pra achar a média dos trinta? Você soma os trinta e divide por trinta, né? Você soma todos os trinta caras, a idade de todos eles, divide por trinta e isso vai dar vinte e um. Tudo bem? E agora, entraram os dois recenseadores, os dois supervisores, né? Aí eu passo a achar a média dos trinta e dois, na real. Acha a média dos trinta e dois. Como é que vai ficar a média dos trinta e dois? Vai ser a soma de todos os caras dos trinta anteriores, mais os desses dois. Então vai ser a soma dos trinta, mais x, mais x, sobre trinta e dois. Isso vai dar vinte e um e meio, né? Por que vinte e um e meio, Renato? Ué, gente, bem simples. Porque aumentou meio ano, então é zero vírgula cinco. Então passou a ser vinte e meio. E por que ficou mais x, mais x? Porque ele falou que eles têm idades iguais. Então a idade do primeiro é x e do segundo é x. Tudo bem? E o que você vai fazer? Você precisa, na real, nesse tipo de questão, ficar ligado que você precisa achar a soma dos trinta para substituir aqui. Acabou. Porque essa diferença vai dar. Então o que você faz aqui malandramente? Trinta está dividindo, passa para lá multiplicando. Então fica assim, olha que legal. Como é que fica a nossa brincadeira? Vai ficar assim, olha. Soma dos trinta igual a trinta vezes vinte e um. Trinta vezes vinte e um. Isso daí dá seiscentos e trinta. Trinta. Essa é a soma dos trinta. Tudo bem? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou parar multiplicando. Então como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Olha que legal. Vai ficar assim, olha. Soma dos trinta mais dois x igual a trinta e dois vezes vinte e um e meio. que dá seiscentos e oitenta e oito. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que lindo, meu povo. Ai, meu Deus. O que eu faço, Renato? Calma. Calma. Está vendo aqui? Soma dos trinta. Seiscentos e trinta. Tu vai substituir e vai trazer para cá. Vai ficar assim. Soma dos trinta é seiscentos e trinta. Então vai ficar seiscentos e trinta mais dois x igual a duzentos e oitenta e oito. Correto? Seiscentos e trinta está somando. Duzentos e oitenta e oito? Está maluco, né? Seiscentos e oitenta e oito, louco. Seiscentos e trinta está somando. Vai para lá. Está diminuindo. Seiscentos e oitenta e oito menos seiscentos e trinta. Então dois x igual a seiscentos e oitenta e oito menos seiscentos e trinta. Cinquenta e oito. Daí o dois está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Cinquenta e oito dividido por dois. Isso daí dá vinte e nove, né? Então qual o valor? Qual a idade de cada um deles? Vinte e nove. Qual é o meu gabarito? Letra C. Está aí. Seiscentos e trinta. Maravilha, né? Questão interessante. Que é uma parecida na prova. Não dá mole para o inimigo agir, hein? Está legal? Então se bora. Ah, chegamos ao fim. Ah, Renato. Foi bom, né? Foi bom para você. Para mim foi maravilhoso estar aqui. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Porque muita gente ficou pelo caminho, é sério. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Você vai... Algum lugar aqui nesse... Algum lugar aqui tem o link do nosso curso. Você clica e assiste uma aula do nosso próprio curso. Uma aula mesmo, que está lá no nosso curso. E além disso, você vai ver os casos de sucesso e vai ver os bônus que nós preparamos para vocês. Então não perde tempo, cara. Clica aí e vem assistir. Eu tenho certeza que se você quiser ser aprovado, esse é o curso que vai mudar a história da tua vida. E vai fazer você realizar seus sonhos. Foi de bola? Vê lá todos os bônus. E simbora que eu estou te aguardando. Tá legal? Então, hoje está sendo 10 horas, né? Mas a partir da semana que vem, pode deixar toda a quarta, 8 horas, Polícia Militar de São Paulo. Então simbora lá. Aqui está uma mensagem. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O único lugar. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é onde? No dicionário. Vamos trabalhar. Sem trabalho não tem sucesso. Então vamos trabalhar, porque senão não vai acontecer. Show de bola? Trabalho, trabalho, trabalho. Estudo, estudo, estudo. A vitória vem com certeza. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Estou ficando por aqui. Um beijão aí, meu irmão. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu.